A população de Bonfim Paulista, assustada com a onda de crimes, preparou um abaixo-assinado para pedir a volta dos trabalhos na base da Polícia Militar do Distrito. A comunidade também não tem delegacia e sede da Guarda Civil que foram desativadas. São crimes de diferentes modalidades acontecendo e deixando a população de Bonfim Paulista sem saber o que fazer. Está vendo o pessoal de fora porque eles sabem que aqui não tem uma base fixa da polícia e está inseguro. A loja, que fica bem no centro do distrito, teve as grades instaladas na vitrine depois do furto. O prejuízo ainda não foi somado pela proprietária, que ficou muito abalada. Não era um acidente, que eles estavam roubando a loja. Aí ela ligou para a polícia e ligou para nós, mas foi tão rápido que quando nós chegamos aqui já tinha ocorrido o roubo e a polícia chegou dentro de uns 15 minutos, 20 minutos. Nós estamos com muito medo, a gente não tem mais aquela segurança que tinha na cidade. Em outro caso, dois bandidos foram baleados em uma tentativa de assalto na casa de um policial militar reformado. Eles haviam rendido as moradoras. No relato de outra cidadã, uma perseguição após assalto à mão armada. Estava com arma na mão. Quando eles correu atrás de mim, o meu amigo correu para cima. Aí ele falou para mim que ele subiu, os dois subiu e foi embora. E qual que é a sensação agora? Sempre alerta. Nossa, sempre alerta. A hora que passa ali naquela rua, o coração já vai a mil. Este cenário gerou um clima tenso no distrito, que tem pouco mais de 20 mil habitantes. Eles viram a necessidade da criação de um abaixo-assinado para tentar trazer de volta a atividade na base da polícia militar e também a delegacia, mesmo sabendo que é um trabalho de formiguinhas. A polícia vem, faz a ronda em Bom Fim Paulista, atende, quando a gente liga, eles vêm, faz. Só que o nosso objetivo é o quê? Ter a base aqui. A base está desativada desde 2012, mesmo com o crescimento do distrito e a vinda de muitos condomínios para cá. Para toda emergência policial, o efetivo tem que vir de Ribeirão. Como é que era? Antes era mais tranquilo? Antes tinha mais policial, né? Agora tem, não vou dizer que não tem. Eu vejo, vejo quanto o carro passar, mas está muito feio aqui. É um lobo por dia aqui. O assunto tem sido discutido desde então nas reuniões do Conselho Comunitário de Segurança com a participação do representante de Bom Fim e forças policiais, que repassa uma realidade não tão alarmante assim. Houve, assim, alguma ideia, algum número alarmante de aumento de criminalidade? Não, não houve aumento de criminalidade. Alguns furtos, sim. Infelizmente, faz parte, porque o progresso está indo para Bom Fim. Automaticamente, as coisas ruins também acompanham o progresso. Com a delegacia fechada, o registro de ocorrências tem sido feito em Ribeirão Preto. Ou mesmo pela internet. O delegado seccional não vê a população desamparada pela falta de atividade no prédio. E esclarece que o trabalho da Polícia Civil é investigar o crime que já aconteceu. O trabalho da investigação, ele acontece tanto nos espaços, nos bairros, de alguma forma, e esses trabalhos são formalizados em um prédio de delegacia. Thaís Mantoane, de Bom Fim, Paulista, para o Jornal da Clube. Agora ele está ao vivo e traz mais informações para a gente. Thaís? Realmente, Pulse, quem fala com a gente agora é o capitão Jerônimo, da Polícia Militar. Capitão, tem algum número, algum dado que possa dizer que Bom Fim, Paulista, sofre com o aumento da criminalidade? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Pulse, boa tarde a todos. Prazer em falar com vocês. Realmente existe um leve aumento, não só nos índices de Bom Fim, Paulista, como em todo o Brasil. É um reflexo dos 15 milhões de desempregados que nós temos. O Brasil passa por uma crise econômica muito grande e os pequenos delitos tendem a aumentar. Porém, o índice de Bom Fim, Paulista, continua controlado. Nós tivemos um sensível aumento do roubo relativo a 2016, 2017, em específico no mês de outubro, de um evento. Nós tivemos um evento em 2016 de roubo, nesse período de um mês, e nesse agora, dois. Então é um aumento muito pequeno, na verdade, nos casos. E a população de Bom Fim fica prejudicada quando, pro atendimento de alguma ocorrência, a equipe da PM tem que sair da base aqui de Ribeirão? De maneira nenhuma, porque a equipe não fica sediada na base. Eles ficam lá, na localidade de Bom Fim, Paulista. E esse conceito de bases é um conceito ultrapassado de 20, 30 anos atrás. Por isso que nossa base não tem integralmente um policial 24 horas. Se eu mantiver um policial lá 24 horas, as pessoas vão ter acesso depois que o crime aconteceu. A polícia hoje opta por um sistema muito mais moderno, que é colocar esses policiais embarcados e atender, de forma efetiva, uma área muito maior. Então, hoje, eles têm que tomar cuidado com o que estão pedindo, para não pedirem a coisa errada e terem, sim, um aumento, uma diminuição na sensação de segurança, na segurança efetiva. E há alguma possibilidade de manter novamente os policiais, as viaturas, disponíveis lá no município? Eu volto a dizer, as viaturas estão disponíveis no município de Bom Fim, Paulista. Nós temos cinco viaturas que ficam com toda a localidade, do anel viário para lá, dentro da área da segunda companhia, que é a região sul da cidade. E, em hipótese nenhuma, essas viaturas saem daqui para atendê-los. A população tem que tomar cuidado, volto a frisar, para não pedir coisas erradas e achar que segurança pública é algo comezinho, que pode ser tratado fora de conhecimento científico. Eles precisam conhecer o problema para poder tratar sobre esse problema. E eles correm o risco, vou frisar novamente, de estarem pedindo algo que não vai contribuir com a segurança efetiva deles e vai, sim, trazer mais insegurança. Diante disso, o policiamento fica nas ruas, trabalhando, fazendo o trabalho ostensivo. É, podem deixar que está sendo bem cuidado na região toda, no batalhão. Deixem a segurança pública a cargo da Polícia Militar e dividam as ideias que vocês têm nas reuniões com os consegues. Essa é a grande saída que a gente tem para trabalhar em conjunto com a Polícia Militar. Muito obrigada, capitão, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Puzzi. Ok, tá isso.